Olá, crianças de primeiro ano, hoje teremos aula de linguagem, o tema leitura de imagem e tira. Na página 39 do livro de linguagem, leitura de imagem, troca de ideias. Giraldo, criador do personagem Nino Maluquino, escreveu estas palavras para o leitor de histórias em quadrinhos. Acompanhe a leitura. Ler não é somente juntar letrinhas, fazer beabá, é também juntar ideias, uma ao lado da outra, e compreender o sentido completo do que se vê ou do que está escrito. Na página 40. Número 1. Troque ideias com os colegas sobre as questões a seguir. Letra A. Você costuma ler histórias em quadrinhos? Letra B. Que personagem de histórias em quadrinhos você conhece? Letra C. É possível compreender uma história apresentada somente com imagens, ou ela precisa ter texto escrito? Você observa na página ao lado as gravuras que mostram o menino maluquinho. E através dessas gravuras, dessas imagens, conta uma história. Então, é possível sim compreender uma história apresentada somente com imagens. Segunda. Desenhe um personagem de história em quadrinhos que você aprecia. Você pensa, escolhe o personagem e desenha logo no quadro abaixo. E na página 41? Foco na leitura. Tira. Leia o texto a seguir. Você vai ler através das imagens. Observa a história do menino maluquinho, tá? Então, através da expressão facial e corporal dos personagens, você vai saber qual é a história. Virando a página para 42, questão número 1. Na ajuda do professor, leia o que está escrito junto a estas imagens. O garotinho que está deitado está escrito horizontal. E o garotinho que está em pé está escrito vertical. Porque o garotinho deitado está na posição horizontal e o menino em pé está na posição vertical. O menino deitado está na posição horizontal e o menino em pé está na posição vertical. A tira que você leu na página anterior está na posição, você observa, está na posição vertical, tá? Então, você, segunda questão, agora leia o texto nesta outra forma de apresentação. Então, o texto abaixo ou as gravuras estão na posição horizontal, elas mudaram, né? Por questão de cumprido. Letra A. Aqui a história foi apresentada na posição horizontal, você vai responder, tá? Letra B. A compreensão da história foi prejudicada pela alteração do formato? Não, porque as gravuras continuaram as mesmas. Terceira questão da página 43. Essa história é contada por meio de uma sequência de palavras ou imagens. Responda com letra cursiva. Imagens, né? Quarta questão. Nesse texto, as imagens estão em quadros. Letra A. Elas podem ser apresentadas... Eles podem ser apresentados em qualquer ordem. Sim ou não? Não, claro que não, senão eles não vão transmitir a história. Letra B. Por quê? Primeiro quadradinho. Porque apresentam uma história em que uma ação acontece depois da outra. Segundo quadradinho. Porque não apresentam uma história, apenas uma imagem depois da outra. Claro que não, eles apresentam uma história assim, não é? Então, esse texto que conta uma história e é apresentado em uma sequência de até quatro quadros é chamado de Tira. Quinta questão. Os personagens dessa Tira são o menino maluquinho e sua mãe. Você já leu a história desse personagem? O que sabe sobre ele? Faça um desenho que o represente. Você pode desenhar um menino maluquinho por qualquer objeto que ele utiliza, tá? No quadro ao lado. Beijos, amores. 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 Obrigado.